E estamos de volta com o nosso programa da comunidade. Gente, olha só que eu quero conversar com você que vive nessa selva de pedra que é a cidade grande e sonha em morar num lugar em meio à natureza. Chegou em Presidente Figueiredo o primeiro condomínio de terrenos com parque aquático e uma corredeira maravilhosa. É uma experiência inesquecível para você e sua família. Uma completa área de lazer e segurança planejada junto ao Amazon Aquapark. Desfrute da natureza com uma corredeira exclusiva e um local que você sempre sonhou. Eu, pelo menos, sonhei muito com um lugar assim, no meio da floresta amazônica. Cachoeira Residencial e Resort. Eu tenho um terreno lá. E você, venha viver a vida de verdade. Tá vendo aí, né? Venha conhecer a vida de verdade. Olha, são 12 horas e 20 minutos. Infelizmente, mais ocorrências de chuva. Muito obrigada pela audiência. Você que está ligado aqui no nosso programa da comunidade. E a gente tem mais vídeos que foram enviados para o nosso WhatsApp para poder fazer esse balanço do que está acontecendo na cidade. Como é que ficou a cidade hoje, nessa sexta-feira chuvosa. Esse vídeo vem lá do Jorge Teixeira, na Rua 7 de Setembro, onde a gente vê encharcada a rua, cheia, alagada, literalmente, com muita água, chuva muito forte, castigou muito a Rua 7 de Setembro. E os moradores da Rua 7 de Setembro, a gente vê os moradores filmando aí a rua pelo lado de dentro do portão, rezando para a água não entrar, casa dentro, né? Que é o que acontece. Tem ali, parece que tem um bueiro ali, mas ele não deu conta da vazão da água. E nós temos a Rua Zumbi 2, que é a Rua Marcelo Santos, que fica aqui no Zumbi 2 e que também já mostramos aqui a água bem alta, viu? Foram registradas pelo menos 19 ocorrências da Defesa Civil. A Defesa Civil informou a gente agora, atualizando as informações, 19 ocorrências até agora. A gente espera que ninguém tenha se ferido, que nenhuma casa tenha desmoronado. As ocorrências são alagações, árvores tombadas, muros desabados, como o que a gente trouxe na Fametro, deslizamentos de barranco, casas destelhadas também e erosão. Então, tudo isso que a gente está trazendo já é resultado dessas primeiras horas, dessas poucas horas de chuva da sexta-feira. Há exemplo do que aconteceu na segunda. A segunda-feira também começou com muita chuva, uma chuva muito pesada, que culminou com o desmoronamento de duas casas, uma lá no Armando Mendes e outra lá no João Paulo. Tem mais uma imagem que você está acompanhando agora, que é do lado do bairro José Bonifácio também. Castigou muito os moradores lá do José Bonifácio, a chuvarada que caiu hoje. Você está vendo aí, olha, mais uma vez os moradores com água até os tornozeiros. A moradora está em cima de um móvel, você está vendo ali? A moradora estava em cima de um móvel para poder fazer a filmagem e até o momento choveu 57,4 milímetros de chuva em toda a cidade. Em toda a cidade, segundo informações da Defesa Civil. Então, a gente está vendo aqui o resultado disso, o reflexo disso. Trânsito lento, essa é a informação dos pluviômetros, segundo a Defesa Civil. A gente vê trânsito lento, motoristas muito preocupados, que a gente vê que alaga todas as zonas da cidade. Não chove forte só numa zona, chove em Manaus inteira. E a gente viu aí essa imagem da Lóris Cordovil, Monte das Oliveiras, você está vendo também imagens. Todas essas imagens vieram pelo nosso WhatsApp, o 993 2766 49. Olha só a situação das ruas de Manaus. Olha ali, muita chuva. Agora deu uma trégua, pelo menos aqui no Nossa Senhora das Graças. Eu não sei se é aí para onde você mora, aí na Zona Norte, Zona Leste, Zona Centro-Oeste, ainda está chovendo muito. Mas aqui para o Nossa Senhora das Graças deu uma trégua. Estava com a chuva muito, muito forte nos 6 Horas Notícias, na hora que a gente estava aqui apresentando 6 Horas Notícias. Muito forte, mas agora já deu uma trégua, pelo menos aqui no Nossa Senhora das Graças. Então a gente está trazendo para vocês informações. Olha, a Rua dos Escoteiros, lá no Alvorada. Olha só quanta água, gente. Quanta água. 57... Eu falei isso, Ivan? 57 milímetros de chuva, média da cidade. Na Zona Oeste, choveu 98 milímetros e na região Sul e Centro-Sul, choveu 91 milímetros. Ou seja, olha só, a maior concentração ficou na Zona Oeste e na Zona Sul e Centro-Sul da cidade. Foram as zonas, os bairros que mais sofreram. Bairros da Zona Oeste e bairros da Zona Sul e Centro-Sul da cidade, que é o balanço que a gente está acompanhando. Choveu também lá na Zona Leste? Choveu, nós trouxemos aqui o Jorge Teixeira, trouxemos aqui vários bairros da Zona Leste. Mas a concentração da chuva ficou na Zona Oeste, Centro-Oeste e na Zona Sul e Centro-Sul. Vocês se lembram que no início do ano a gente trouxe uma passarela, uma escada da passarela que cedeu em cima de um igarapé? Pois é, mais uma vez, esse igarapé aí, que inclusive teve uma costa, desabou. A rua cedeu e a passarela desabou, né? A rua cedeu e a escada desabou. E olha o igarapé transbordando mais uma vez. Quando a parte da passarela, a escada da passarela desabou, a Djalma Batista ficou um verdadeiro caos. Inclusive tem uma, se eu não me engano, tem uma drogaria que foi construída bem na beira desse igarapé aí, né? E a gente está trazendo as imagens aí para você que está aí do outro lado. Olha só a imagem da Djalma Batista, do igarapé que transbordou ali na Djalma Batista. Olha só, isso aí também já é reflexo da chuva de hoje. A gente está vendo que tem um posto de gasolina de um lado, tem a drogaria do outro lado e esse, lá no fundo tem uma oficina, você está acompanhando. E aí esse ponto é o ponto onde a passarela acabou desmoronando, que a gente está vendo que ainda tem até resto ali de ferro, né? Olha aí, ó. Grave o negócio, viu? Grave o negócio. Vamos lá você que está acompanhando o nosso programa da comunidade. Eu vou ter... O que eu vou fazer? Eu vou fazer, eu vou só empurrar um pouquinho para frente aqui, um pouquinho, um pouquinho. São 500 reais, papai. Como hoje é sexta-feira, eu vou fazer o quê? Vou jogar para cima. Tema! Atenção! Posso jogar, diretor? São 12h26 ainda. Posso jogar para cima, diretor? É, aqui, assim, assim, bem pequeno. Peguei! Mas eu disse que eu não podia jogar muito. Peguei dois, só escolhi um. Chicão, fecha mais aqui, Chicão. Aqui eu e a urna. Vai, fecha aqui eu e a urna. Isso, amor. Agora eu vou subir. Vai, vai, vai. Abre um pouquinho. Isso. Mostra a urna, Chicão. Abre mostrando a urna. Isso, tá aí. Maurício Venâncio da Silva, Rua Celebridade. Uma coincidência, porque nós fizemos uma reportagem essa semana que o pessoal lá da Rua Celebridade estava querendo uma UBS. Maurício, meu filho, você ganhou 500 pau, papai. 500 real. 500 reais, tá? Que é, garota? Tá aparecendo o número? Tá, tá aqui. Toma, achei a Everna. Minuto oferta com o Emerson Santos, que tá lá no Shopping da Maquiagem. Tô aqui no centro de Manaus, aqui no Shopping da Maquiagem. E eu estou aqui com a Lê. A Lê, muitas ofertas e promoções. Muitas ofertas e promoções aqui na loja da Galeria Rocha. Maravilha! Olha só os produtos pra vocês no melhor lugar. Vamos de produtos. Vamos começar aqui pelas unhas postiças. Olha, nossas unhas postiças estão a partir de 2 reais. São unhas maravilhosas e pra gente colar aí as unhas, a gente tem que ter uma cola boa. Tem cola aqui, ó, de 2,75. Opa, 2,27 é mesmo. Puxa vida, Emerson. Puxa vida, Emerson. 12 horas e 27 minutos. Emerson Santos volta ainda hoje com o Minuto oferta, Vanessa? Ele volta? Vai voltar ainda pra se despedir, hein? Agora, agora. Vai voltar aí agora. Vai, Emerson. Economizar, você sabe. O endereço certo da sua economia, você sabe. Shopping na Maquiagem. Shopping na Maquiagem. E aí, lembrando pra vocês, compras a partir de 30 reais aqui na Galeria Rocha. Você concorre aqui ao super kit que amanhã tem sorteio, viu? Olha esse kit maravilhoso! Dois endereços? Três endereços. Três? Três endereços. Duas no centro e uma lá na zona leste. Então pronto, mulher atual, mulher que quer, né? Aqui a maquiagem é todo mundo comprando, aproveitando e economizando a loja aqui. É aqui, no Shopping na Maquiagem. Vem conhecer a gente. É isso aí, Márcia! Volto contigo, é excelente. Um excelente final de semana. Segunda-feira eu tô de volta! Showbom! Ainda bem que ele se despediu. Doze horas e vinte e oito minutos. Muito obrigada, Emerson Santos. Muito obrigada a todos que fizeram aí os nossos minutos ofertas de hoje. Tiveram presentes aí nos nossos minutos oferta, tá bom? 3307-3951, 3307-3951. Eu achei engraçado, olha ali, ó. Olha, nem dá atenção pra mim. Vai! May! May Chapiama traz uma última notícia de polícia. May Chapiama conta a prisão de um homicida. Traz os detalhes, May. Essas três pessoas foram presas e apresentadas na manhã desta sexta-feira aqui na sede da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros na Zona Leste de Manaus. Eles foram identificados como Douglas Jonathan, de 24 anos, a Lei de Mar dos Santos, de 35 e o Maurício dos Santos, de 37, que é esposo da Lei de Mar. Eles são suspeitos de assassinar o adolescente Ismael Calixto, de 17 anos. Esse crime aconteceu no último dia 11 de março, lá no bairro Águas Claras, Zona Norte de Manaus. No dia do crime, o adolescente teria tido um desentendimento com o Maurício. Foi quando o adolescente estava em um bar bebendo, quando os dois brigaram. O Maurício chamou mais três sobrinhos para irem até a residência dele, para eles beberem juntos. Depois que o adolescente saiu desse bar e passou em frente à residência do Maurício, que estava com os três sobrinhos bebendo, foi quando o Maurício e mais os outros três homens suspeitos passaram a agredir o adolescente. Eles pensavam que o adolescente já estava morto. Foi quando eles decidiram jogar o corpo do Ismael em uma rua lá do bairro Águas Claras. Mas durante o caminho dentro do veículo, o adolescente teria tentado fugir. Foi quando eles passaram a agredir novamente o adolescente e cortaram a mão do Ismael Calixto. Eles arrastaram o adolescente por várias ruas ali do bairro Águas Claras. Mas, segundo a polícia, nós conversamos com o delegado aqui da Especializada, disse que a vítima estava tendo um relacionamento amoroso com a filha de Leidmar e Maurício, uma adolescente de 15 anos de idade. O delegado fala mais sobre esse caso. Essa adolescente estava se envolvendo com a vítima e desse relacionamento eles não aceitavam. Houve uma discussão entre a vítima e o casal. Depois da discussão, eles passaram a ingerir bebida alcoólica, se reuniram com outros parentes e foram até a casa da vítima. Chegando lá, começou uma sessão de agressão. Eles desmaiaram a vítima, a colocaram dentro de um veículo e no momento que eles estavam trafegando em via pública, a vítima acordou, tentou se jogar do carro, houve luta corporal. Nesse momento, ela tentou se jogar de dentro do veículo. Inclusive, teve a sua mão arrancada no momento em que ela tentava fugir para evitar as agressões. Posteriormente, eles conseguiram alcançar novamente a vítima e aí acabaram esfaqueando ela até a morte. Segundo o delegado, outras duas pessoas teriam participado também desse crime. Elas estão sendo procuradas pelos policiais aqui da especializada. Todos três foram indiciados pelo crime de homicídio. Os homens devem seguir para um presídio da capital e a Lei de Mar vai seguir para o Centro de Detenção Provisória Feminino na BR-174. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, mãe Chapiama. A gente encerra o nosso programa da Comunidade. Um beijo. Segunda-feira tem mais. Tchau, pessoal. Fique agora com a Socorro Sampaio no Fala Amazonas. Socorro!